O que era uma pergunta? Ela nos ajuda a fazer indagações sobre algo do qual eu quero saber. Uma forma de se perceber o mundo, as coisas ao nosso redor e uma forma de aprender. E a Tia deixou umas atividades para vocês, elas eram pessoais. E aí uma vocês iriam escrever sobre perguntas que vocês gostariam de fazer. Vocês iriam colocar aí a pergunta que mais despertou curiosidade em vocês. E eu junto com a ajuda descobri a resposta para essa pergunta e anotar. Não era isso? E aí hoje nós vamos iniciar um capítulo novo. Vocês vão aí abrir o livro de vocês na página 264. E ele fala sobre perceber o mundo. Perguntas sobre o que percebo no mundo. Observem essa imagem. O que vocês estão conseguindo ver nessa imagem? Tivemos aí algumas crianças. O que vocês acham que elas estão fazendo? O que vocês acham que elas estão investigando? Cada uma está aí investigando, está aí com alguma curiosidade, está buscando respostas. E nesse capítulo nós vamos trabalhar sobre, nós vamos falar sobre isso. Sobre perguntas sobre o mundo. O que vocês gostariam de saber? Será que o menino ali, aqui eles estavam olhando aí uma joaninha, uma plantinha. Será que eles queriam descobrir como ela nasceu? Qual tipo de plantinha ela era? Temos uma menininha aí também com um livro. Que tipo de pergunta será que ela está fazendo? Temos um outro menininho aqui com um galho. Será que ele está tentando descobrir de que árvore pertencia àquele tronco? Desculpa, não é um tronco. Não é um galho, é um tronco. Os outros estão com uma lupazinha na mão. E aí, o que vocês acham? Então, vocês vão conversar em casa com um adulto e vão descobrir sobre o que eles estão fazendo. Certo? E aí, vamos continuar. A tia acabou de falar isso aqui com vocês. E aí, vocês aqui no Conversa Vai, Conversa Vem. O que as crianças da imagem estão fazendo? Você ficou com vontade de fazer perguntas sobre isso? E aí, vocês ficaram com vontade? Conversa Vem. Que perguntas vocês fariam para as crianças da página de abertura? O que será que essas crianças estão aprendendo? Será que elas estão fazendo perguntas? E o que essas perguntas ajudariam a entender? E aí, vocês vão aqui colocar a resposta de vocês. Que tipo de pergunta vocês acham que elas estavam fazendo? E aí, nós vamos aprender que fazer perguntas inspiram e nos ajudam a fazer o que? Pesquisas. E quando eu faço essas pesquisas, eu consigo descobrir muito mais sobre o mundo. sobre aquilo que nos cerca. Então, as perguntas, elas são uma forma de aprender mais e mais. Toda vez que eu fico curiosa sobre um assunto, sobre algo, e eu vou pesquisar. Então, eu queria saber por que que, como nasce um pé, um pé de laranja, uma laranjeira. E aí? Aí eu vou lá, vou pesquisar, vou ver lá que primeiro foi plantada a sementinha. Então, eu vou começar a buscar e descobrir a maneira de como aquilo aconteceu. Então, com isso eu vou estar o quê? Eu vou estar aprendendo mais e mais através dessa pergunta. Das perguntas, né? E aqui tem um trechinho de uma canção do Arnaldo Antunes que ele fala o seguinte. Sujar o pé de areia, para depois lavar na água. Lavar o pé na água, para depois sujar de areia. Esperar o vagalume piscar outra vez. Ouvir a onda mais distante, por trás da onda mais próxima. Suar o pé de areia, para depois lavar na água. Essa aqui é de, ela chama de um dia, né? O intérprete dela é o Arnaldo Antunes. Também composta por ele, né? Manuela Azevedo, né? É o Der Gonçalves, certo? E aqui, vamos aqui para o nosso conversa vai, conversa vem. Ah, não. Aí vamos ver o que é que ele diz. Em uma folha, você consegue perceber o que há no mundo? Será que vocês conseguem perceber o que há no mundo? Por quê? E aí, vocês têm perguntas sobre aquilo que não conseguem conhecer no mundo? Sobre aquilo que vocês não conseguiu conhecer no mundo? E quais são essas perguntas? Então, aí você vai dialogar com a pessoa que está aí do seu lado, né? E vai contar para ela, algumas perguntas que você tem sobre o mundo e que ainda, né? Que não conseguiu conhecer ainda. Certo? Né? Será que nós conseguimos mesmo perceber tudo que há ao nosso redor? Tudo que há no mundo? Sim ou não? E por que que isso, por que que isso acontece? E aí, você vai conversar um pouquinho, né? Se você tem algumas perguntas sobre o que não conseguiu conhecer ainda no mundo e quais são elas. Certo? E aí, vai ter aqui um joguinho na nossa próxima página. Nós vamos para 267. Vai ter aqui a nossa realidade aumentada, tá? Aqui nós vamos falar, né? Vai ter uma realidade aumentada que vai contar um pouquinho sobre os cinco sentidos. Vão ter aí duas crianças e vocês vão tentar adivinhar que sentido cada criança está utilizando. Certo? Né? Nós vamos falar aqui sobre os cinco sentidos. Então, vocês vão aí observar, né? Vão pegar aí o celular de vocês, né? Vão direcionar aí sobre a página, pegando toda a página no nosso ícone do RA. E vocês vão tentar descobrir. Certo? Nós vamos falar aqui sobre os cinco sentidos também. E aí, fala aqui também na mão na massa o que é que vocês vão fazer, olha. Em uma folha, você vai registrar a pergunta que você gostaria de fazer sobre o mundo. Certo? E aqui nós vamos falar sobre os cinco sentidos, né? Os cinco sentidos nos ajudam a fazer novas perguntas sobre o que nos cerca. Você já parou para pensar nisso? E aí vocês vão ver uma imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Nós temos o quê? Nós já estudamos, vocês já estudaram, né? Aqui nós temos cinco sentidos. E a tia vai falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Certo? Aqui na nossa aula de filosofia hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os sentidos. O primeiro sentido que nós vamos falar, deixa eu mostrar aqui para você. É o quê? Quem sabe o nome desse aqui fala para a tia Lênia? Eu vou ouvir daqui. Hum, vocês falaram a visão. E aí o que eu consigo fazer? Ela serve para quê? Eu consigo ver, eu estou aqui lendo, né? Tentando descobrir sobre algumas perguntas que eu tenho. Aqui nós temos um outro sentido. Que sentido é esse? Ah, tia, é o paladar. E o quê que eu consigo sentir com o paladar? Ah, tia, você vai conseguir descobrir o sabor das coisas, o sabor da comida, não é? Aqui nós temos quem? O olfato, né? E aí, com o meu olfato, o quê que eu consigo descobrir? Ah, tia, eu consigo sentir o cheiro, a fragrância, né? Tia um perfume. Em casa aí, quando a mamãe está fazendo aquela comida deliciosa para você, você consegue sentir aquele cheirinho, não é? Nós temos aqui quem? O tato, não é? Com ele, eu consigo sentir o toque, né? Será que esse bonequinho, ele é macio, né? Será que ele é áspero? Será que eu consigo sentir a textura da roupinha dele, não é? Aqui, nós temos quem? A audição. E com a audição, o que é que eu consigo? A audição, ó, eu consigo ouvir minhas músicas, né? Eu consigo ouvir quando as pessoas estão me chamando, né? Então, os nossos sentidos, eles são muito importantes, né? Porque eles nos ajudam o quê? Eles nos ajudam a perceber aquilo que está à nossa volta, não é? Esses são os nossos cinco sentidos. Fala aí com a tia Aline, ó. Olfato, vou mostrar, vocês vão me dizendo aí o que é que vocês percebem. Olfato, tato, a audição, o paladar, o que mais está faltando? A tia, a visão, certo? E aí vamos continuar aqui. Vocês estão observando aí essa imagem? A tia vai voltar aqui. Vão observando aí essa imagem? Tem um menino aqui, o tato, ele está usando aqui para sentir aí, ó. Ele está acariciando o gatinho, né? Na visão, ele aqui está tentando perceber aqui. Com a visão, ele pode ver aqui, ó. A joaninha, ele pode ver as cores da joaninha, não é? Aqui no paladar, ele está tomando o quê? Esse menino está tomando o quê? Um sorvete. Então, ele está sentindo o quê? O sabor do sorvete, né? Aqui, nesse menino, ele está fazendo o quê? Ah, tia, ele está usando o olfato dele. Então, ele está sentindo o cheiro, né? O aroma da florzinha. E aqui na audição, ele está tentando ouvir. Será que tem alguém chamando ele aí? E agora pense. Qual dos sentidos você mais usa? Qual dos seus sentidos você mais usa? Será que é o tato? Será que é o paladar? Será que é a audição? O olfato? Ou a visão? Né? Escrevam aí embaixo, ó. Quem é? E qual deles você menos usa? Qual é o que você menos utiliza? Né? E aqui, nós temos algumas perguntinhas e vocês vão aí conversando com quem está do seu lado. Né? Você vai dizer... Você vai conversando... Diz assim... Os cinco sentidos ajudam a perceber ou a resolver as perguntas que tenho sobre o mundo? Sim ou não? E por quê? Né? Os cinco sentidos, eles nos ajudam sim, né? A perceber várias coisas ao nosso redor. Não é isso? Alguns dos sentidos não ajudam nessa percepção? Será que, para você, alguns dos sentidos não ajudam nessa percepção? Por quê? Certo? Qual dos sentidos você já usou para perceber algo no mundo? E aí vocês vão conversar aí, ó. E contem para a pessoa que está do seu lado. Pode ser que você esteja aí com a mamãe, com o papai ou com o irmãozinho. Vocês vão contar e conversar com a pessoa que está aí do seu lado. Tudo bem? Então, agora nós vamos lá para a nossa página 268, né? E aqui na página 268, a gente vai deixar essa atividade também aqui para vocês, ó. Em revistas, vocês vão procurar imagens do sentido que você mais gosta de usar. Afim de descobrir as respostas para a pergunta que você tem sobre o mundo. E aí vocês vão colar nesse espaço. Ah, tia, aqui eu não tenho jornais e revistas, então eu não vou fazer essa parte? Não, claro que sim. Claro que você vai fazer. Como que você pode fazer? Como você... Eu tenho certeza que vocês são verdadeiros artistas. Se vocês não tiverem revistas para recortar, vocês podem desenhar aqui o sentido que você mais gosta de usar. Certo? Para descobrir respostas para as suas perguntas. E aí desenhe aí nesse espaço, escreva o nome do sentido e o que você já conseguiu descobrir utilizando ele. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês enviam para a Tia Aline, né? Ou para a Tia Jaqueline, nosso grupo de WhatsApp. Que na próxima aula a Tia Aline tira as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula.